Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. Participe do projeto Estamos Juntos, faça a sua contribuição. Único mensal para esse pix que está aqui na tela, me ajude a manter o Sobre a Rocha todos os dias e compartilhe esses vídeos curtinhos com seus queridos. Você sabe por que sofremos? De onde viemos? Estas e outras perguntas são respondidas nesse guia de estudo Evidências e você pode fazer o seu pedido gratuito agora. É só entrar no link que aparece na descrição desse vídeo Sobre a Rocha no meu canal do YouTube e pedir o seu estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua vida. O texto de hoje está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, somos provados pelas circunstâncias da vida sobre a nossa fidelidade para com Deus. e isso em todos os aspectos, na alimentação, no dinheiro, no uso do dinheiro, também na nossa moral, na guarda dos mandamentos. O Senhor deseja nos purificar, nos capacitar a chegar no reino eterno. Por isso, entregue-se a esse Deus, faça a sua vontade e confie que Ele estará ao seu lado, lhe ajudando em cada aprovação. Vamos orar? Ó Deus Santo, digno de toda honra, de toda glória, nos ajuda a Senhor a sempre lembrarmos tudo de bom que o Senhor já fez por cada um de nós e ainda fará. Nós sabemos que somos provados muitas vezes, o Senhor permite que essas provas cheguem para que o nosso caráter seja purificado, moldado, que a nossa fé seja fortalecida. Por isso, Senhor, permita-nos chegarmos ao lar eterno muito em breve, pois sabemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor nos capacita. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.